Acorde, Dorminhoca! Eu sugiro que você comece a correr antes do seu pai comer todas as panquecas. Panquecas de chocolate! Não se atrevam a tocar na minha comida! Eu estou indo minhas preciosas panquecas! Com o que foi que eu me casei? Querido, essa foi a sua trigésima quinta panqueca. Será que eu estou ganhando peso? Não, mas... Onde é que estão as minhas panquecas? Na minha barriga. Então... Animada para o seu primeiro dia de aula? Ah, eu estou sim. Especialmente pelos dormitórios. A escola para onde ela vai tem dormitórios, ora. Você não se lembra? Faz muito tempo desde que fomos à praia. O que é isso? É um panfleto sobre a escola da Kiora. Drake, você acha que deveríamos colocar a nossa filha nessa escola? Eles têm dormitórios e uma boa cafeteria. E aí, o que você acha? Drake? Ah! E nós também temos uma viagem hoje. É! É melhor já irmos indo. A gente volta, hein? E aí, Eka? Três dias! Finalmente! Tarceiro, você tem certeza? Fala uma garota que não ficaria caidinha por mim. Ah... Que tal ela? Fácil. Primeiro eu vou fazer ela me amar. E depois eu vou quebrar o coração dela. Ai, onde é que tá a sala de matemática? Sim? O que você tá vestindo? Se chama roupa, sabia? Vocês deveriam usar. Ai, só pra vocês saberem, eu amei as fantasias de Halloween. Talvez seja essa. Com licença. Aqui que é a sala de matemática? É sim. Você é a garota nova, né? Eu sou a Harper. E eu sou a Ayla. Que hora? Você pode se sentar aqui. Ei, garota nova. Pode me emprestar um lápis? Ah, é claro. Toma. Valeu, fofinha. Ai, ninguém nunca me chamou assim antes. Ok, estudantes. Me escutem. Hoje a gente vai aprender alguma coisa. Oh, meu Deus. É verdade. Depois da aula. A Kiora tá apaixonada. Quem é o garoto sortudo? Não, não é ninguém. Depois da escola. Será que você pode me dizer onde fica o meu dormitório? Kiora Dark. Dormitório B17. A outra pessoa vai chegar em alguns minutos. Pô, valeu. É nada mal. Ai, caramba. O que deu em mim? Eu não devia estar desse jeito só por causa de um garoto bobo que eu conheci. Mas eu tava me sentindo tão bem. A cama de cima é minha. Eu preciso mesmo de um cochilo. Agora, o que temos aqui? Olha, nada mal também. Eu amo a cor preta. Não falaram nada sobre chover moça bonita hoje, sabia? O que você tá fazendo aqui? Esse é meu dormitório. O que que você tá fazendo aqui? Não, não. É engano seu. Vamos falar com a diretora. Ai, tá bem. Ah, você pode... Sair? Foi mal. Que esquisetão. Ela é fofa. Ai, vem logo. Pode entrar. Com licença, você pode nos dizer quem está no dormitório B17? Só um segundo. Que hora dá criar um Blade? Mas ele é um garoto. Sinto muito, mas não tem outros dormitórios. Isso aí não é ilegal ou coisa do gênero? Não. Ah, valeu, né? Te dei. Depois de dez minutos estranhos. Para de curar, para de curar, para de curar. Então... O que aconteceu com seu rosto? É que eu brigo muito, sabe? Isso são só alguns arranhões. Eu tô indo nessa. Eu vou assistir uns vídeos de gatinho. Por que você fez isso? São onze horas. E você é o quê? Meu pai, por acaso? Não. Mas eu sugiro você ir pra sua cama. Antes que não consiga sair da minha. Ah, seu tarado. Três horas depois. Ah, Liam. Quem diabos é Liam? Na manhã seguinte. É, era uma corda. A gente vai se atrasar. É, eu vou ter minha vingança por ontem. Acorda, bonitão. Ué, pra que sua máscara? Eu coloquei alguns remédios nas feridas. Depois do primeiro horário, eu tiro a máscara. Ah, tá bom. Você é minha. E aí, como vão as coisas com a Kiora? Ah, tava tudo perfeito. Mas aí ela me viu beijando a Lex. Melhor a gente vazar. A gente se fala. Ela vai ser minha. Bom dia, Ayla. Bom dia, Kiora. Quem é esse cara? Ah, esse é o... É por acaso o garoto sortudo que fez você ficar vermelhinha ontem? Você tava sonhando com ele o dia inteiro. Na verdade, o Liam vacilou com os meus sentimentos. Então não é ele. Ai, me desculpa. Liam, Liam, Liam. Quem é esse cara? É melhor a gente ir para os nossos assentos. Você tá no meu lugar. Eu não vi seu nome escrito nele. Meu lugar. Atrás da minha garota. Aaron, para. Se acalma. Ei, fofinha. Seja uma boa garota e me ajuda. Aaron, não. O que diabos está acontecendo aqui? Ai. Garoto novo, detenção. Mas foi o Liam que começou. Ah, você tá me respondendo? É detenção. Agora eu sei exatamente como é que você entra nas brigas. Você tem sérios problemas de raiva. Não. Eu geralmente brigo com as pessoas para elas pararem de roubar meu lanche. Então tá me dizendo que você normalmente não bate nas pessoas que são máspras garotas? É isso aí. Ah, eu não tava esperando essa resposta. Eu não tinha tirado a máscara por um motivo. Eu achei que ia me ajudar a resistir. Resistir ao quê? A detenção acabou. Por que estudantes conseguem achar o amor? Acho melhor a gente ir. Que droga. Pela primeira vez a detenção teve graça. Ah, que pena que acabou, né? Ei, me espera. Ai, minhas asas. Eu não tô aguentando mais segurá-las. Que hora? Qual o problema? Eu... Que hora? Ela desmaiou. Ela tá gelada. Mais tarde... Ah... 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 Onde estão minhas asas fofinhas? Ah... 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 Aproveitando a vista? Não, não... Quero dizer sim. Aro, você é um idiota. Ah... Eles tiveram um ótimo tempo juntos. E o recorde de quem come sorvete mais rápido vai para... Pra mim e pro meu pai. Deixa eu adivinhar. Ele também tem asas fofinhas? Não, não. Quem tem essas asas brancas e bonitas é a minha mãe. Meu pai é um demônio. Ele não vai te matar, bobão. Eu espero. Pode abrir seus olhos agora. Obrigada, Aaron. Aqui estamos. Caramba, é bem realista. Tá assustada? Não, não. Pode segurar minha mão se quiser. Eu te falei que eu não tô... Não tá mesmo assustada? Isso foi só um holograma. Você tava tão assustada. Vingança. Tá bom, eu admito que eu perdi a aposta. Não fica triste, fofinha. Tudo que você tem que fazer é vestir o que eu quiser por 24 horas. E agora eu vou pegar umas roupas pra você. Tomara que não seja nada rosa. Eu juro que eu vou... Ah, isso vai ser bem engraçado. Agora tudo que eu tenho que fazer é esperar pela vítima. Eu mal posso esperar pra ver a cara dela. Ah, ele tá aqui. Ai, você é tão gostoso. Quê? Tá trancada. Que hora? Ney, para, não. Que hora? Abra essa porta. Por acaso o Aaron bateu em você? Deixa que eu te ajudo. Ó, deixa eu dar um beijinho. Le-Le-Lean. Ahaha, você acabou de... Cadê ele? Aaron, era só uma pegadinha. Não mente pra mim. Eu amava você. Eu pensava que você era uma pessoa linda, inocente e gentil. É, Aaron. Isso. Isso é o que eu penso sobre você. Ah. Espera aí. Que hora? Que hora? Desculpa. Por favor, abre essa porta. Por favor. Que hora? Tá esfriando. Você não devia estar aí dentro. Pode deixar que eu vou dormir no sofá. Eu prometo que eu não vou te incomodar. Mas por favor, sai daí de dentro. Eu não quero que você durma no chão gelado. Eu te amo, foi só uma brincadeira boba. Eu também te amo. Ele se importa. É, tá bem mais quentinho aqui mesmo. É, tá bem mais quentinho aqui mesmo. Onde é que eu tô? De onde é que tá saindo essa música? Esse cara, de novo. Eu não posso me mover. Sai de cima da minha garota. Ei! Alguém pode me ouvir? Que hora? O que você tá fazendo aqui? Eu disse que nunca mais queria ver essa sua cara horrível. O quê? Você me ouviu. Mas por quê? Você machucou meu sentimento, se lembra? Mas agora tá tudo bem. Agora que eu tenho o Liam. Não é, bebê? Não! Que hora? Não me deixa, por favor. Por favor, não me deixa. O que aconteceu? Ah... Por que você tá chorando? Eu pensei que você tinha me deixado. Ah... Se acalma, não tô indo pra lugar nenhum. Me desculpa, que hora? Eu tava tão bravo. Só o pensamento de você tá com outro cara. Isso... Me deixou louco. Eu prometo que não vai acontecer de novo. Desculpas aceitas. Agora sobre suas roupas. Ah, você quer dizer aquelas na sacola rosa? É isso aí. Não se preocupa, comprei roupas pretas. Yey! Isso só pode ser uma piada. Fala, Miau. Não. Por favor. Miau. Agora leia o que tá escrito na camisa. Vamos lá. Propriedade do Ero. Ai, que chatice. Você tinha que me trazer pra esse corredor, né? Não perguntem. Metas de casal. Olha! Tá tentando ir pra algum lugar sem mim, gatinha? Posso nem ir ao banheiro, mas... Eca, 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 eca. Ai, que taradão. Cadê ela? Ei, por acaso você viu a que hora? Não. E eu não consigo achar o Lee em nenhum lugar. O Lee não tem o dormitório aqui? Tem sim, C5. Qual que é o problema das pessoas? Nem pense em gritar. Me solta! Se acalma, bebê. Mas que? Se você se aproximar de mim de novo, eu vou te destruir. Agora seja um bom garoto e sobreviva. Caramba, você gosta mesmo de quebrar a porta, né? Nero, uma princesa anjo. Pode cuidar dela mesma, sabia? Princesa? Eu posso bater nele também? Então você tá me dizendo que não tem só asas fofinhas, como também é uma princesa fofinha? Isso significa que você pode estar só com a realeza? Não. Nesse caso... Surpresa! O melhor pai do mundo está de volta. Onde está minha garotinha? A minha garotinha tem um namorado. Eu vou mandar você pro inferno. Eu vou pegar a sua alma e dar de comer pros meus cachorros do inferno. E depois eu vou te c*** pra fazer questão que você não tenha bebês. Você já acabou? Bom, garoto. Seus pais são estranhos. Eu sei. A qualquer momento. Olá, senhoras e senhora Dark. Ah, por favor. Me chame de Ava. Eu acho um amor que você tenha convidado a Kiora pro baile. Não é, querido? É... Adorável. Ele tá me dando a encarada da morte. Falando nisso, eu vou lá checar ela, tá? Não, não me deixe aqui sozinho com ele. Então, eu vi que você gosta da cor preta. Qual é o seu nome mesmo? Aaron. Ah, eu tava me perguntando quem é Aaron, já que minha filha veste uma camisa com esse nome o tempo todo. É, Aaron. Simbora. Eu estou grávida. Eu serei a avó. Oba! Peraí um segundo. Isso significa... Todos sabemos o que isso significa. Alguém vai pegar água benta, por favor. Ai, será que dá pra tirar logo a foto? Ei, espera. Deixamos esse vídeo aqui só pra você ver. Clica nele e assista agora mesmo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. j, Querida Criança de Deus. Obrigado.